Bom dia aí a todos. 48 da TUV aí, o Seno liberado. Lounge 48 tá na TUV. Boa sorte pra TUV. Boa sorte pra TUV. Sair aí, 48 da TUV. É, Adriano, pode cortar aí, Adriano. Que soltura, hein? Adriano, já pode cortar aí, ó. Ready, bro? Não precisa nem de guia. Não precisa de show. Seu... ... Vai, Adriano. 38 aí, a TUV. isso é tudo, louco isso é louco que soltura, hein aí, parabéns pra tudo, hein, 48 olha isso, mano parabéns pra tudo, hein, tuve parabéns, louco 48 aí, tuve que espetáculo, velho louco, show que placa, hein, Zé 60 por 85 60 por 85, né 60 por 85, aí, show 60, ali, não, daça louco fui, parabéns pra tudo, hein fui, parabéns pra tudo, hein não, não, do Deus só 80 por 85 80 por 85 80 por 85